Até agora, para um preso poder sacar um fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS, um juiz tinha que liberar o detento para ir a uma agência bancária com escolta. Mas agora, com uma parceria entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Nacional de Justiça, o preso pode indicar uma conta bancária para receber o dinheiro do fundo. O Brasil tem cerca de 550 mil presos. Os dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça apontam que somente no Distrito Federal, mais de 12 mil pessoas cumprem pena em regime fechado, semiaberto e em liberdade condicional. Camila, de 22 anos, está entre eles. Hoje trabalha como auxiliar administrativa da FUNAP, Fundação Amparo ao Trabalhador Preso em Brasília. Quando nós estamos privados da liberdade, isso tira os nossos sonhos, interrompe os nossos sonhos por um momento. Então, a liberdade é o momento mais esperado de todas. Quando um detento do regime fechado precisa sair do presídio, o aparato de segurança é grande. O deslocamento depende de autorização judicial e de escolta policial. Nesse caso, um despêndio, por exemplo, porque tem que ter dois ou mais agentes que tem que acompanhar esse interno. No caso de sair para qualquer lugar também, o mesmo procedimento. Tem que ter uma escolta, tudo isso aí, para resguardar, inclusive, a própria responsabilidade do Estado. Pelo menos para sacar os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, aquele preso em regime fechado, que já trabalhou com carteira assinada, não vai mais precisar ir até uma agência bancária. Um acordo de cooperação assinado nesta segunda-feira entre o Conselho Nacional de Justiça e a Caixa Econômica Federal vai facilitar a operação. Cerca de 27 mil presos em todo o país devem ser beneficiados. Cada estabelecimento prisional vai arrolar mensalmente quais são os beneficiários desse Fundo de Garantia e mensalmente o juiz vai se certificar e dizer, olha, esse sujeito está apto a receber esses valores e vai encaminhar essa documentação para a Caixa Federal. Pelo acordo firmado nesta segunda-feira, o Conselho Nacional de Justiça vai encaminhar o pedido de saque do FGTS à Caixa Econômica Federal. A instituição, então, vai analisar caso a caso se o valor da conta vinculada do fundo pode ser depositado em uma conta bancária indicada pelo preso. O preso precisa estar fora do sistema do FGTS por pelo menos três anos, ser aposentado ou ter o trabalho avulso suspenso por 90 dias ou mais, ter falecido, o que beneficia um dependente dele, ter sido demitido sem justa causa, o trabalhador ou dependente ter AIDS, câncer ou ser doente terminal ou ter mais de 70 anos. Também trabalhando pela reinserção desse apenado de volta à sociedade, trazendo para ele não só um recurso, com certeza muito necessário, mas também uma eventual bancarização dele na volta de sua vida social. Então, vamos lá.